Muito bem, então aí, agora a gente vai continuar falando de segurança, só que nós vamos falar de UPR, Unidade Prisional de Ressocialização de Itapecuru. A Unidade Prisional funciona aqui, atende vários municípios. E houve a saída temporária, como em todo o estado do Maranhão, a saída temporária do Dia dos Pais. A vara de execuções penais aqui da cidade de Itapecuru Mirim, concedeu o benefício a 32 detentos, 32 internos, mas apenas 30 foram beneficiados. E você vai entender aí, tem uma história interessante de um dos internos que não se sentiu pronto para sair e pediu a direção que permanecesse, mesmo tendo benefício, mas que permanecesse na unidade, porque senão correria o risco de não voltar. Você vai entender isso agora, nesta matéria da Itapecuru Web TV. Acompanhe. Na última quarta-feira, encerrou o prazo para retorno dos internos beneficiados, que era a saída temporária do Dia dos Pais. Como foi esse processo de acolhimento ou reacolhimento de quem foi beneficiado? Bom dia, Alberto Jones. Bom dia, atores secretários do Itapecuru Web TV. O retorno foi tranquilo, né? Todos voltaram, dos 30 beneficiários, 100% retornaram ao cárcere, né? Na moral previsto. Então, foi de maneira perfeita. Aqui tem sempre um índice, na UPR Itapecuru, um índice acima dos 90% de retorno. Aqui vocês atribuem esse índice que é elogiado, inclusive, pelo Estado Maranhão inteiro. Na realidade, esse ano, as três temporárias foram 100%. E esse índice não é alcançado somente pela UPR Itapecuru Web TV. O Estado, a CEAP, quanto a Secretaria, quanto às 45 milhares de personagens do Maranhão, tem conseguido índice elevadíssimo, nessa faixa de 90%, até acima disso aí, por conta do trabalho que se faz em termos de humanização, né? Segurança e humanização. Então, o cárcere hoje é muito mais profissional. O sistema de desabilidade é muito mais profissionalizado. Então, por isso, o próprio interno, ele sente o impacto disso aí. E a VEP também, ela com certeza está tabulando esses dados. E pode verificar que também há um avanço na própria execução penal. Quantos internos foram beneficiados agora no dia dos pais? E como foi esse processo de recebê-los novamente? É, beneficiados foram 32, mas 2 abdicaram desse benefício, quiseram permanecer na unidade, e 30 saíram. E os 30 retornaram. Destacando que um desses internos que abdicaram desse benefício foi em meio à nossa palestra de orientação, que antecede a sede temporária. Ele se manifestou no sentido de permanecer, né? Se sentiu fraco para ir para a rua nesse momento e nos relatou que não voltaria. Então, eu prefiro permanecer aqui na unidade, esperando outro momento ou então saída em definitivo. Além desse trabalho de palestra que é feito, que precede essa saída temporária, quais as outras ações são realizadas aqui, para o nosso telespectador e internauta poder entender? Assim, aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde atua especificamente coisas internas da rede psicossocial, o psicólogo conversa com eles, faz entrevista, anamneses, assistente social faz esse intercâmbio, intercâmbio, esse relacionamento com a família. Então, eles se sentem bem assistidos para cumprir na integralidade da sua execução penal. Qual a próxima saída e qual a estimativa de internos que poderão ser beneficiados? Bom, essa foi a última temporada da antiga portaria, né? Que foi até agora em agosto. Na próxima saída e temporada deve ser um momento diferente, não sei precisar quantos irão ter esse benefício, porque algum desses internos aí que tiveram essa saída e temporada de agosto, de agosto, a saída dos pais, devem também ser promovidos a estes uma liberdade, né? Devem progredir para o aberto, então, nesse momento não se sabe exatamente quantos terão esse benefício aqui na unidade. Como é a resposta da família, perante todo esse trabalho que é feito, para alcançar esses índices de retorno? A família, para a gente aqui, é elemento fundamental, porque é para a família que esses internos irão retornar. Então, a família tem essa corresponsabilidade, juntamente com o Estado, na figura da unidade prisional, de dar esse suporte para esse apenado retornar à sociedade de maneira adequada.